Eu acredito que eu tava no caminho pra me tornar uma acumuladora E como eu tô mudando de casa, de cidade, de vida Eu decidi tentar melhorar e desapegar de muita coisa Só que não é tão simples assim, senão eu já teria feito Nesse processo mesmo eu já tentei começar várias vezes e eu não consigo E daí eu pensei, vou começar por esse armário É pequeno, é rápido, em uma horinha eu termino Teoricamente eu já tinha feito um distrail nesse armário em outro momento Mas foi tão superficial que parece que nunca foi feito Parece que foi só pra mim dizer Ai, eu nunca limpei esse armário e joguei coisas fora Na verdade foi isso mesmo Eu só tava me enganando Meu problema é achar que tudo vai ser útil em algum momento Que uma hora eu vou precisar Pelo menos é a desculpa que eu uso pra me convencer de que tá tudo bem o que eu tô fazendo E nessa eu decidi manter os acessórios das máquinas, os manuais Caso eu queira vender elas algum dia Estojo de modelagem, porque eu ainda costuro de vez em quando Mas o notebook mesmo tava aqui pra arrumar e eu nunca arrumava Então eu separei pra doação Tinha muita coisa aqui também no meu curso de moda E eu tinha feito um distrailho e eu decidi ficar com tudo Mas eu também não acho que é bom fazer isso Ainda mais com internet hoje em dia Todas essas pastas que vocês estão vendo é conteúdo relacionado à moda Fui lendo uma por uma e separando as coisas que eu gostava mais pra manter aqui Eu quero ter alguns desenhos de quando eu fazia o curso Pra continuar exercitando e depois fazer uns comparativos da minha evolução Então a maioria eu joguei fora porque eu também sou muito crítica em relação às coisas que eu faço Nada eu acho que tá bom o suficiente Toda a parte escrita eu consegui jogar fora Caso eu venha ter alguma dúvida sobre alguma coisa algum dia eu posso recolher a internet Isso me deixou um pouco mais relaxada pra abrir mão Saiu muito papel O saco de lixo chega ficou pesado pra me tirar Mas pelo menos eu consegui dar uma boa diminuída no volume de coisas que eu tinha aqui E honestamente eu nem tô assim tão abalada e com vontade de ir lá no lixo e pegar de volta Eu sempre ia tendo um diálogo comigo mesma Tentando me convencer de que eu não ia precisar daquilo E se eu precisasse não ia ser o fim do mundo Poderia resolver esse problema se um dia ele se tornasse um problema O fato é que agora ter esse tanto de coisa já era um problema Que eu não tava resolvendo Ocupa espaço, acumula sujeira, tem que ficar limpando E tira tempo de lazer pra manter a manutenção de limpar tudo isso Então eu tenho que ficar pensando que é melhor pra mim não ter tudo isso de coisa pra ficar me preocupando Ela faz a própria terapia dela, né? E o pior é que a todo momento eu tava pensando Deixa isso daí, vai fazer outra coisa Eu tinha que ficar me forçando a voltar a fazer a tarefa, dar continuidade E aí nisso eu acabei não focando tanto na gravação Que eu tinha que ficar pensando só em limpa, 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 limpa Torcendo pra acabar o quanto antes Porque era torturante Nesse armário eu tinha muita revista antiga De moda, modelagem Com moldes assim, extremamente trabalhados De peças que a gente nem encontra hoje em dia fisicamente Dos anos 60, 70, 80 Enfim, consegui colocar todas pra doação No fim dessa pasta vão ter várias etiquetas vintage de peças que eu já trabalhei em algum momento E eu guardei pra fazer um quadro, alguma coisinha assim Eu mantive elas E eu espero que depois que eu mudar e for decorar o novo escritório e tal Eu consiga posicioná-las em algum lugar pra ficar visível Sabendo que terminou a primeira porta eu já tive um pouco de alívio Eu sabia que tinha ido pelo menos um terço do meu trabalho Se eu conseguir um terço, conseguir metade, conseguir completar a tarefa Essa arrumação que eu tô fazendo no armário nem é definitiva É só mais pra ficar em algum lugar enquanto eu não faço mudança Até porque esse móvel mesmo vai ser doado Eu vou ter uma outra disposição de móveis no lugar novo Eu espero lá setorizar tudo melhor Conseguir manter uma organização funcional E que não me permita acumular tantas coisas Eu não sei se vocês conseguem reparar no vídeo Mas tem muita coisa assim que não faz sentido Tá num armário de trabalho, num nicho de moda Descanso de panela, travessa de vidro, cestaria Um quilo de cravo Cravo eu até posso explicar Eu fico espalhando saquinhos com cravo Em todo o ambiente de trabalho pra não atrair traças E tem dado certo, viu? Dias e todas essas coisas eu usei em momentos pontuais pra fazer fotografia E nunca mais usei Então também não fazia sentido mais manter aqui Então foi pra doação Chegando na última parte novamente Coisas não relacionadas diretamente ao trabalho Tinha plantas aqui no escritório, ainda tem Então tinha algumas coisas de jardinagem E obviamente não deveria estar aqui Eu só mantive aí porque seria prático Esse alvejante em barra é muito bom, pode usar Lá depois eu pretendo assim Ter só um armário direcionado ao trabalho Sem interferências Coisas de jardinagem em outro lugar só pra jardinagem A travessa foi doada Essa é a arrumação final Com todas as portas abertas Eu achei assim que melhorou muito mesmo Consegui me livrar de coisas que eu já tava há anos assim Me martirizando, tentando jogar fora Ainda ficaria menos coisas se eu tivesse direcionado Que não tá relacionado ao trabalho aqui pra outro lugar Como eu não posso fazer isso agora Não tem como Não tem pra onde direcionar Eu só vou fazer isso depois que eu fizer a minha mudança E o fato de ter menos coisas pra empacotar E depois de desempacotar Já vai facilitar a minha mudança E me adiantar um pouco a vida Isso foi parte das coisas que eu joguei fora Ah, esse All Star bem pretinho E foi o que pentei Tem vídeo aqui no canal também mostrando como é que eu fico Me iludi muito achando que a doação ia caber nesse saquinho Então eu tive que improvisar um saco de lixo E essas são as revistas que eu falei lá no início do vídeo Da modelagem vintage Eu usei ela pra proteger as coisas que poderiam quebrar Tipo o computador, as porcelanas, o vidro E antes de levar pra eles eu vou colocar uma etiqueta de frágil bem grande E pra reforçar vou falar também avisando Que tem coisas muito quebráveis ali dentro E no fim do dia eu tô orgulhosa Consegui dar um pequeno passinho Nessa caminhada imensa que eu vou ter que fazer De desacumulação Desse meu processo estranho Em breve eu arrumo mais alguma coisa pra vocês verem